Uma escola da região noroeste de BH foi arrombada quatro vezes em uma semana. É mesmo que novidade, hein? Os ladrões chegaram a fazer um buraco no muro para que pudesse aí voltar mais vezes. Professores e pais de alunos estão indignados. Ó, isso acontece direto, né? Por quê? Pela falta de vigias. Pela falta de vigias, infelizmente. Não coloca vigia, aí coloca uns alarmes que tocam e ninguém aparece, coloca uns monitoramentos que não adianta, porque quando chegar lá já levaram tudo. Enquanto não colocar vigia, vai ser este eterno problema. Fica mais caro o molho do que o peixe. Vamos lá. Aconteceu de novo, mas dessa vez os criminosos deixaram boa parte dos objetos para trás. Liquidificador, bandeja e até uma balança, que foi encontrada entre as árvores, bem longe da cantina. Foi preciso esforço para trazer o equipamento de volta. É uma sensação muito triste, inclusive eu caí para poder carregar ali a balança que a gente conseguiu recuperar e o liquidificador. Chegar aqui na escola e ver a escola nesse estado, data show, que a gente usa para dar aula. Eu amo dar uma aula diferente, os meus colegas também. Nós não temos um data show mais, como que eu vou dar uma aula? Eu vou para o quadro agora, só e pronto, acabou? A revolta da professora tem justificativa. Em uma semana, a escola estadual Assis das Chagas, no bairro Dom Cabral, foi arrombada quatro vezes. Computadores, impressoras, projetor, vasilhas e até cestas básicas foram levadas pelos ladrões. Nesse último crime, o prejuízo só não foi maior porque algumas pessoas chegaram no local. Só não levaram tudo porque a gente tem um grupo do AAC que funciona e o rapaz chegou para a reunião e aí eles tiveram que ir embora e deixaram algumas coisas para trás. Da segunda vez que os criminosos entraram aqui na escola, olha só o que eles fizeram. Eles fizeram um buraco aqui. Quem está lá de fora não consegue ver somente se a gente levantar aqui essa grade para facilitar a entrada no local. Não satisfeitos, como eles não conseguiram quebrar o cadeado para abrir o portão, eles quebraram a fechadura. Esse portão aqui dá para a rua de trás da escola, ou seja, tudo isso pode indicar que eles planejaram novas ações. A escola não tem vigia e as grades de proteção estão bastante danificadas. Os funcionários temem novas invasões. A gente acredita que sejam pessoas aí no entorno mesmo da comunidade, que sabem um pouco da dinâmica da escola, sabem que está vazio. A polícia esteve aqui, todas as vezes foi feita ocorrência. Eles estão procurando saber e conseguir informações aí, mas até então a gente não tem nada de concreto. Pais de alunos estão indignados com a sequência de arrombamentos. Alguns pais doaram material para fazer a pintura do muro externo, fizeram acompanhando a pintura do muro da creche. E com o intuito também de quando essa pandemia acabar, quando as crianças voltarem à escola, a escola está mais alegre, mais bonita, justamente para ter um acolhimento melhor. Agora passou a ser vítima desse vandalismo e pela falta de estrutura mesmo, de segurança. Não tem uma câmera, não tem um alarme. A história de Lola com a escola Assis das Tiagas começou há 40 anos, quando estudou no local. Foi professora e hoje os filhos são alunos no colégio. Ela pede socorro pela instituição. A escola está ficando jogada, não tem apoio do Estado, está faltando alarme, está faltando segurança. Eu acredito que essa é a obrigação do Estado mesmo, que por mais que a gente faça, sempre vai ser pouco. É, mas não tem notícia boa não. Arrombaram a escola de novo hoje de manhã. Hoje de manhã, fazendo novo arrombamento da escola. E nosso mochilinho que está indo para lá. Bom, a Secretaria do Estado de Educação informou que já está providenciando reparos necessários e a reposição dos materiais furtados. Então pode repor mais, viu? Foi feito também contato com a Polícia Militar por meio da Patrulha Escolar para intensificar as rondas ou em torno da unidade. Então serão instalados alarmes nos próximos dias. Então, ó, então vai lá, viu, Secretaria? Entraram de novo hoje de manhã. De novo!